Márcia do céu, eu tenho 13 anos que sou separada, não arrumei ninguém nunca mais, o que será que tem aí, hein? Oxente! Nada! Nada? Não tem nada? Não, você não tem nada nenhum? Nada, ninguém nunca mandou eu ir nem a merda. Meu Deus! Que isso, moça? Ela tá na rádio. É, moça? Ô, moça, que que é isso? Credo, mas deve ser ruim, hein? Eu, hein, Rosa? Imagina, imagina você não ter uma pessoa nem pra mandar você ir pro pior lugar? Credo, gente, então ela vive com o quê? Com a higiene, invoca as plantas, deve ser que a senhora tem uma casa cheia de gato pendurado pra todo lado. Quando não consegue, quando não casa, não arruma o marido e enche a casa de gato. De gato, de planta, vive... De planta. Né? Deve viver na sacada do apartamento fazendo fotossíntese. Nossa, mas deve ser muito ruim, né? Gente, que ruim isso não, minha filha. Não, oxe. Vai arrumar esse cabelo, passar uma maquiagem, vai pra uma festa, arrumar o namorado e para de ser doida! Né? Por que que a pessoa... É mesmo? Porque será que ela não vai numa festa? Será que não tem ninguém, um parente, um amigo? Então... Bate na porta do vizinho e fala assim, que horas são? Né? Ah, não, aí também... Você não acha, não? Ah. E trazer um bolinho pra você, acabei de fazer... É, é uma forma de começar uma amizade, né? Uai, gente, que isso? Credo! Imagina você não ter uma pessoa nem pra mandar sair pra que lugar? Eu, hein, Rosa? Pro pior lugar que... Ai, às vezes é melhor também não ter, né? É, tem gente que vive melhor sozinha, mas não tão sozinha assim. Credo, nesse tempo, você queria ficar assim? Jamais. De jeito nenhum? Jamais nessa vida. Abraços aqui pro Everson Pereira. Yeah, o Everson, tudo bem? O Everson Pereira. Abraços, ele pediu Michel Teló. Olha! Não tem pra ninguém e tá no ar. Quanto tempo, assim. É, onde será que ele anda?